Fala galera, para colocar o Trotor Stop para iniciar com Windows é muito fácil, vocês vão ver aqui com o botão direito, engerenciador do computador, gerenciamento do computador aqui, tá? Me enbolei, mas é aqui, nessa parte aqui, vocês vão vir em agendador de tarefas, aí aperta aqui, ó, biblioteca de tarefas, tá? E vocês vão ver que ele tá aqui, o meu, tá? Com o nome de Trotor, muito simples, vocês vão vir aqui, criar tarefa básica, quer dizer, básica não, desculpa, criar tarefa, aqui vocês vão colocar o nome, por exemplo, oi, vocês vão vir em disparadores, novo, e coloca aqui, diário, aqui ó, ao inicializar, marco ok, vão vir em ações, vão procurar o atalho do Trotor Stop, ó, iniciar um programa, Trotor Stop. Eu não lembro de estar o meu, infelizmente, eu não lembro de estar o meu, mas é só como exemplo para vocês, tá? Ao achar, ó, por exemplo, essa cópia aqui, pronto, ao achar, vocês vão dar ok, aqui vocês não precisam mexer em nada, aqui também, ó, e aqui é só salvar, ó, executar quando o usuário estiver conectado, dá ok, e foi, assim como tá no Trotor Stop, ó, vocês vão poder ver, tá? Aqui é o Trotor Stop, tá? O meu, eu marquei isso aqui, ó, mas tanto faz, tá? Ó, disparador, comercializando o sistema, ações, inicial, Trotor Stop, tá aqui, condições, não mexer em nada aqui, e aqui também não. Só se dá ok, vai pedir a senha, coloca, acabou. Toda vez que você ligar, o Trotor Stop vai estar iniciado, por exemplo, o meu não tá aparecendo aqui, porém, ele fica aqui escondidinho, ó. Deixa eu ver que ele fica bem aqui, oculto, ó. Cadê? Aqui, ó, Trotor Stop, tá vendo? Ele não aparece aqui, porque ele tá oculto, mas ele tá aqui trabalhando em off. Falou. E aí E aí Tchau, tchau.